Digimund, comunidade global descentralizada. Somos uma comunidade digital monetizada, disruptiva e descentralizada, cujo modelo de negócio possibilita a seus participantes produtos e serviços digitais, entre outras oportunidades centáveis. A blockchain é uma base de dados descentralizada e anônima para transações digitais, que envolve arquitetura criptográfica na conversão de dados em formato codificado, tal como um banco de dados permanente e imutável, contém todas as transações que são executadas em toda a rede. Fundamental para a segurança. Legalidade. A Digimund é uma organização autônoma descentralizada, dão cujas regras são previamente estabelecidas, sem vinculação com modelos societários tradicionais, assim como também não está submetida a nenhuma legislação empresarial doméstica. Logo, está embasada estritamente nas tecnologias disruptivas da blockchain e do contrato inteligente. Modelo de negócio. A Digimund está estruturada em um contrato inteligente, cuja funcionalidade assegura a seus participantes proteção tecnológica, garantindo-lhes a inviolabilidade dos seus termos e autoexecutoriedade do compartilhamento dos seus benefícios, realizado por meio da rede blockchain, descentralizado, inviolável, imutável, sem interferência interna e externa, transparente, disruptivo. Um contrato inteligente estabelece os termos de um acordo executado, através de códigos criptografados na blockchain. As suas informações permanecem públicas para sempre na rede. Ecosistema Digital DigiTV Os melhores conteúdos de canais, séries e filmes disponíveis para os membros da Digimund, tudo pela internet. Mais de 190 mil conteúdos por R$ 35,00. DigiNet Transforme sua experiência online com nossa conexão de internet que oferece velocidades e estabilidade. DigiCap DigiCap é uma ferramenta importante. Tem como objetivo capturar informações dos visitantes e transformá-los em leads para posteriormente serem trabalhados no funil de vendas. DigiGames é um sistema de aposta online onde você poderá contribuir com um valor especificado e terá chance de ganhar um grande prêmio. Comunidade Digital Economia Compartilhada A economia compartilhada é uma abordagem inovadora, que promove o uso colaborativo de recursos e serviços, criando benefícios econômicos e sociais para todos os envolvidos. Bônus Fidelidade Bônus Fidelidade Bônus Fidelidade Quando um membro atinge 200% e opta por renovar, um bônus de 15% será adicionado ao contrato, elevando o rendimento para 215%. Observação Este bônus de 15% ocorrerá a cada renovação, até um valor máximo de 300%. Upgrade Pode-se fazer upgrade da conta a qualquer momento, até atingir o limite máximo de 5 BNB em cada carteira. Saques Pode-se sacar 40% do valor disponível diariamente, até atingir 200%. A cada valor sacado será aplicada uma taxa de 5%, a favor do fundo do contrato. Trava da alta histórica Se o fundo do contrato baixar 15%, as taxas de saque serão 10%. Se o fundo baixar 30%, as taxas serão 20%. Se o fundo baixar 50%, as taxas serão 30%. Recuperada a alta histórica, as taxas seguem normalmente em 5%. Conta número 1 Nosso contrato não tem dono A conta número 1 acumula os ganhos sobre os primeiros 10 níveis da rede, integrando estes valores diretamente ao fundo do contrato. Digimund, comunidade global descentralizada O único passo entre o sonho e a realidade é a atitude. Todas as pessoas são bem-vindas.